Fala pessoal, o Shark Twitch na área chegando pra mais uma batalha fantástica aqui no canal E hoje pessoal, quem mandou replay pra gente foi O Greninja Nune Ele mandou... Gregina Nunes Ele mandou com o nome errado lá no Discord, mas ele mandou assim pessoal Mandou replay e só falou Ponto Skill, velho Eu assisti essa batalha Essa batalha foi muito boa, velho E eu vou mostrar pra vocês o porquê é ponto Skill, mano Porque de Skill não tem nada Não, mentira, a batalha foi boa pra caramba A batalha foi muito boa, mas Ai, velho, é que Pokémon é muito bom o jogo Mas o Greninja aí é o Got Dynamite Ele tá trazendo aí o time de Megalopane Maguiarna, Landrusteria, Latios, Mew e Keldio Contra o time aí do Fire Sword De Araconid, Maguiarna, Mega Camerupt Girashi, Kofagrigos e Tapu Bula É um time de Trick Room aí do Fire Sword Muito legal o time dele Justamente porque ainda tem o Mega Camerupt ali Junto com o Araconid, velho, bem louco mesmo Então, mano, é um jogo de novo Muito legal, eu vou deixar a velocidade normal aqui Play Music Off e Switch Sides E vocês vão ver como esse Kofagrigos dá trabalho Kofagrigos contra Landruss aí Dando Intimidation no Kofagrigos O Kofagrigos, se fosse ofensivo, ia tomar um bom dano Mas olha o dano que ele tomou do Z-move do Landruss, velho Nada! Absolutamente nada O Kofagrigos vai dar um Willowisp aí no Landruss Recuperar um pouco de vida aí no Willowisp É um Kofagrigos bem defensivo mesmo O Landruss vai levantar o Swords Dance E o Kofagrigos vai setar o Trick Room e recuperar mais vida ainda No Left Towers, o time aí do Trick Room do cara já funcionando nessa rodada O Hex vai sair e dar um bom dano no Landruss E o Landruss vai dar Earthquake e vai tirar um pouco de dano também do Kofagrigos O Kofagrigos agora pode finalizar o Landruss em outro Hex E é isso mesmo que acontece O Landruss vai cair aí pro Kofagrigos muito bolado no cara Reprando ainda a vida no Left Towers Agora vai entrar a Mega Lopani A Mega Lopani vai entrar nesse turno Só porque quando ela vira Mega, ela ganha Scrap Consegue dar um fake out do Kofagrigos e gastar um turno do Trick Room Então aí já flinch Kofagrigos e a Lopani já tira a Mega O Kofagrigos agora tirou a habilidade dela O Lopani vai ter que sair de campo Vai entrar o Mew Pra caso o Kofagrigos quisesse dar um Willowisp Mas acabou dando pain split aí Recuperando bastante vida do Kofagrigos aí Diminuindo a vida do Mew O Mew agora vai setar o Staff Rock E o Kofagrigos vai setar de novo o Trick Room O Kofagrigos não tem necessidade de dar um Willowisp aqui Ele pode dar o Rex direto e não tomar o Willowisp de volta Graças à sincronase do Mew Rex saindo Super efetivo, bom dano no Mew O Mew deu Ice Beam Tirou pouquíssimo dano do Kofagrigos Que recuperou vida ainda no Left Towers O Kofagrigos vai sair esse turno Pra não escar frizz nem nada E vai entrar a Magierna pra tentar aí Setar ou tirar um bom dano do Mew O Mew aproveitou esse turno também pra dar o Soft Boy A Magierna aí O cara prevendo aí a troca do Mew pra Magierna O cara acabou dando Um Voltsuit Ganhando iniciativa no jogo aí E saindo com a Magierna dele Vai entrar agora o Mega Kamerupt Que velho no Trick Room Ele é muito volato Porque o Mega Kamerupt é muito forte Mas muito forte mesmo Vai tirar a Mega aí Vai dar o Eruption Que eu fiquei muito surpreso Olha o dano que tirou do Lattes Resistindo, você é louco É muita força Mas muita força mesmo Aí saiu o Mega Kamerupt Que já acabou o Trick Room Vai entrar o Jirashi No Trick aí do Lattes Dando o Choice Carve pro Jirashi E pegando o Leftovers dele Pro Jirashi não ficar Dando Wish Protect e afins Mas esse Jirashi aí Nesse turno vai acabar dando Um Will Turn Ganhando iniciativa no jogo aí Pro Fire Sword E ele vai entrar de novo Com o Kofa Griggs Que já tá Mano, ele tá muito bolado Nessa partida Fazendo muito trabalho mesmo A Lopane nesse turno Vai dar o High Jump Kick direto Prevendo O Trick Room Do Kofa Griggs O Kofa Griggs vai acabar Acertando o Trick Room mesmo Mas agora o Fire Sword Tá um pouco na vantagem A Lopane não quer tomar o Eloisp Vai sair de campo E vai entrar com a Magiana No Pen Split aí Do Fire Sword Muito bom Recuperando de novo O Kofa Griggs dele aí Já ficando com 70% da vida E diminuindo ainda A vida da Magiana Ele vai dar o Eloisp Na Magiana Pra minar um pouco A vida dela E a Magiana Deu um Volt Switch aí No Kofa Griggs Tirando bastante vida dele Vai entrar a Lopane de novo De novo a mesma situação Pra dar Fake Out E gastar outro turno aí Do Trick Room Acabou acertando um crítico No Kofa Griggs aí Tirando um pouco mais de dano Do que deveria tirar Mas nada que afete muito O Kofa Griggs Agora o Kofa Griggs No último turno Vai acho que dar um Pen Split Ou ele vai atacar Eu não lembro agora Ele vai dar um Eloisp De novo Tentando pegar aí A Mega Lopane Acabou não acertando A Magiana aí Entrou em campo Praticamente de graça Vai dar um Flash Kendo Finalmente finalizar O Kofa Griggs Vai ganhar o Soul Hort Aí a Magiana E perder um pouco de vida No Burn Então aí o Greninja Já tá voltando um pouco Pro jogo Vai entrar a Magiana inimiga A Magiana inimiga Vai tomar o Hidden Power Fire Aí do Got Dynamite Do Greninja Que a Magiana Cetou o Trick Room Novamente A Magiana Vai dar o Flash Kendo Não vai ser o bastante Pra finalizar A Magiana do Greninja E ele vai dar o Hidden Power Fire E finalizar a Magiana Do adversário E ainda vai ganhar Outro Stax Peste ataque Mas agora Entra o Kamerut De novo E rapaz Esse bicho é muito forte No Trick Room Meu Deus do céu O Fire Blast Vai sair Vai matar muito fácil A Magiana Tá com 5% da vida Não dá mais Pra ela sobreviver O Kamerut Vai sair de campo Não quer tomar o dano do Lattes Vai entrar o Tapo Bulo Aí em campo No Sai Choque Do Lattes O Lattes vai tirar 37% De dano Do Bulo Que recuperou um pouco De vida ainda Do Grass Terrain E do Leftovers E agora O Tapo Bulo Vamos ver o que vai fazer Vai entrar o Mil E o Tapo Bulo Vai dar Stone Edge Aí tentando pegar o Lattes Mas acabou acertando o Mil Os dois aí Vão recuperar a vida No Grass Terrain E no Leftovers Aí os dois Com os mesmos itens Agora o Bulo Vai tomar o Ice Beam Do Mil E o Mil Vai tomar o Horn Elite Do Bulo Aí tirando 53% Da vida do Mil E ainda recuperando a vida Do Tapo Bulo Só que o Tapo Bulo Agora não quer ficar em campo Não quer arriscar Aí um Ice Beam Freeze O Bulo vai acabar saindo Vai entrar O Girashi O Girashi em campo E o Mil Vai dar um Ice Beam Do Girashi Aí resistido Não vai tirar quase nada Do Girashi E os dois vão recuperar a vida No Grass Terrain Mas bem mais pro Mil O Girashi Vai aproveitar esse turno Aí no Soft Boy E no Mil E dá um Trick Room Trick Room saindo Agora o time do Fire Sword Tá de novo na frente Sendo mais rápido Aí do que todos os Pokémons Do Greninja Vai entrar o Araconid Que não liga pro Ice Beam Não liga pra possível O Iloisp Desse Mil Então vai entrar em campo aí Vai tomar o Ice Beam Muito resistido E agora o Araconid Vai aproveitar esse turno E dá O Lit Life Mano eu jurava Que ele ia dar o Liquidez Porque ele ia tirar um ótimo Dano do time Do Greninja Ele acabou dando Lit Life Superando vida Minando muito o Keld Aí E o Keld Vai dar Hidden Power E o Keld Que foi uma grande surpresa Pra mim velho Na hora que ele revelou Vai sair agora O Araconid E vai entrar o Jirashi O Keld Vai dar um Double E vai entrar com a Lopani Foi muito bem aí O Greninja Lopani Em campo Vai dar um Fake Out No Jirashi Dar um pouquinho de dano nele E esse turno agora A Lopani Vai dar um High Jump Kick E dar um bom dano no Jirashi Que vai dar um Trick Room Trick Room novamente Do Jirashi Vai entrar agora O Tapo Bulo A Lopani vai prever a troca aí Do Jirashi E vai dar Um Frustration mesmo Que era o golpe dele Que tava mais dando Nos outros três Pokémons O Bulo perdeu muita vida Mas no Trick Room O Bulo é muito mais rápido Que a Lopani A Lopani vai ter que sair de campo O Tapo Bulo vai aproveitar o turno E setar o Swords Dance Rapaz E aqui velho Meu Deus do céu Você olha pro time do Greninja E fala Já era mano O Bulo vai sweepar todo mundo Horn Elite saindo 100% do 1000 Recuperando a vida Todinha do Tapo Bulo Velho Mais dois Tapo Bulo Não é brincadeira velho O bicho é muito forte 100% da vida Mais dois de ataque Latius vai entrar em campo No Trick Room Stone Age saindo Vai finalizar o Latius O Latius caiu Vai entrar agora E a dimensão voltou ao normal Keldio vai entrar Tentar um Scout Burn No Bulo Não vai conseguir Vai tirar 35% do Bulo E o Bulo vai finalizar O Keldio E agora só falta a Lopani A Lopani não tem nada Pra matar o Bulo Numa só velho E aqui já é GG Mano Esse Tapo Bunch Team Trick Room Do cara é muito legal Mas é aí mano O Pokémon é um bom jogo Vai primeiro Dar um fake count aí A Lopani Não Tapo Bulo Pra tirar um pouquinho de dano Vai acertar um crítico ainda Tirar 30% dele E olha isso mano Ice Punch E Freeze O Bulo que ganhava o jogo Sozinho Acabou tomando o Freeze No último turno velho E o Ice Punch finalizou O Tapo Bulo E nenhum dos outros Pokémon Vai aguentar Vai aguentar essa Lopani Agora O Giraffe Vai tomar o Head Jump Kick E vai morrer Mesmo com o Tio Scarf Da Lattice Ele não conseguiu ser mais Porque a Lopani Vai entrar o Cameroot Que vai tomar O Head Jump Kick E vai morrer velho Muito bom Lopani Monstra E aí vai entrar o Araconid Vai tomar um Return E é um GG Exaço De viada Pra Mega Lopani Meu Deus do céu velho Pokémon é um jogo muito injusto Mas muito muito injusto O cara jogou muito bem com o time de Tricoron dele O Greninja tentou acompanhar Mas não acabou conseguindo E aí por causa de um Freeze O cara perdeu o jogo Foi muito engraçado Foi muito bom Então Greninja Muito obrigado aí Por essa batalha Pokémon é um ótimo jogo Meu Deus do céu E pessoal Essa foi mais batalha fantástica De um fantástico Treinador Pokémon